Você tem que tomar remédios. O médico lhe prescreveu e a coisa pode te complicar porque você gosta de um uísque, um vinho, um chope, uma cerveja. Será que dá certo? Remédio com álcool? Vamos ver nesse vídeo. Doutor Tec, nós temos um assunto muito importante a tratar, que é uma dúvida muito frequente dos nossos pacientes em consultório, que diz respeito a álcool e remédios. Qual é a sua experiência nesse sentido, doutor Tec? O que o senhor recomenda sempre aos pacientes que têm como perguntas no consultório, frequentemente algumas que estão aqui nesse slide? É muito interessante que a cada vez que você faz uma prescrição médica, olha, mais do que 60%, 70% dos pacientes, a primeira questão que ele faz é isso. Se eu tomar esse remédio, eu posso beber? Então, isso é uma dúvida extremamente frequente e por isso que a gente acha que deve ser comentado. Verdade, verdade. Porque você veja, as prescrições médicas são muito variadas. Então, não existe uma pergunta assim direta. Não, algumas são terminantemente proibidas de usar a mistura. E alguns, se você for uma bebida, uma latinha de cerveja, coisa moderada, não tem tanto problema. Só que a gente comenta o seguinte, se você estiver completamente alcoolizado, é complicado você fazer o uso de qualquer tipo de medicamento. Mas a gente nota o seguinte, o álcool, ele é metabolizado no organismo, no fígado, principalmente eliminado pelos rins. E os medicamentos que têm o metabolismo no mesmo local, também poderão ter o seu metabolismo alterado pelo uso concomitante do álcool. O álcool também, ele tem efeito no sistema nervoso central, alterando a percepção, alterando a crítica, e fazendo uma série de alterações, que o indivíduo se torna outro, se torna mais valente a hora que ele ingere uma bebida alcoólica. E qualquer medicamento que faça efeito no sistema nervoso central, não deve ser misturado com álcool, em virtude da potencialização maléfica dos dois produtos. Então, isso aqui, realmente, os medicamentos de ação central, não devem ser, em hipótese alguma, misturados com a bebida alcoólica. O senhor está se referindo a um Valium, por exemplo? Se eu tomo Valium, não devo tomar um licorzinho antes de dormir, é isso? É, tudo vai depender da dose que você vai fazer. É o que a gente comenta, se você chegar ao nível do álcool, embotar a tua consciência, tornar você até um pouco mais calmo, os efeitos com o medicamento de ação central poderão ser potencializados. Eu tive um paciente que usava metotrexate, e eu disse a ele, olha, não pode usar álcool, que é um dos exemplos que nós temos a respeito na área da reumatologia. E ele disse, não, doutor, eu só tenho o seguinte, eu tenho uma adega em casa lá com umas mil garrafas de vinho, e eu tomo uma meia garrafa todos os dias, mas se é para o meu bem, é para tratar artrite, eu não tomo remédios. Eu disse, olha, me dei conta, assim, que o cara não ia seguir o meu conselho, né? E ele disse, não, não, doutor, doutor, o senhor pode me prescrever, não tem problema, é para o meu bem, eu vou parar de tomar o álcool, não vou tomar o vinho e vou tomar o seu remédio. Muito bem, dali a dois meses ele retorna, muito bem da sua artrite, o metotrexate já feito um bom efeito, cumprimentei-o, disse para ele que ele estava tranquilo, os exames de laboratório bem melhores. No final da consulta, ele se vira para mim e diz assim, doutor, tem uma confissão a fazer, eu não parei o vinho, continuei tomando vinho. Quer dizer, doutor, até que todos os pacientes, então, têm essa recomendação, não usar o álcool concomitantemente com remédios. Concordamos em gênero e número, é o que eu faço também. Esse paciente que escapou nessa circunstância, é uma exceção? É algo que deve ser tomado em conta? Como é que o senhor recomenda isso aos seus pacientes? Como é que o senhor é mais feliz das suas recomendações do que eu fui com esse paciente? Você não foi infeliz na recomendação com o paciente. Acontece o seguinte, os pacientes nem sempre nos falam toda a verdade. Eles omitem uma série de informações que podem ser prejudicial à sua saúde. Nós, como médicos, devemos dar a orientação científica para o paciente. Agora, de conhecimento desta informação científica, a responsabilidade do cumprimento dela é do paciente. Nós estamos fazendo a nossa parte, nós não podemos brigar com o paciente. Vamos dizer, como diz algum paciente, o doutor vai brigar comigo, eu nunca vou brigar com ninguém. Eu prefiro tentar convencer o paciente de uma forma que ele se sinta responsável pelo seu tratamento. É claro que a gente contraindica o metotrexate junto com a bebida alcoólica, em virtude de que o metotrexate tem o metabolismo e é potencialmente lesivo ao fígado, conforme a dose, e o álcool também é metabolizado no fígado e potencialmente lesivo ao fígado. Então, você junta duas substâncias que têm um efeito nocivo em cima do mesmo órgão, as chances de elas se superpuserem, então, aumentarem o seu efeito é bem maior. Então, a gente orienta, mas os pacientes, infelizmente, não seguem. Ainda bem que o organismo é mais forte do que, às vezes, uma orientação não seguida. Infelizmente, para esse paciente, deu certo. Eu ia dizer, esse paciente teve muita sorte, no meu entender, na verdade, essa não é uma tendência, né, que deva ser seguido com toda certeza. Muitas vezes, tem essa síndrome de RAE, que você está sendo falado, onde toma uma aspirina e tem a deficiência de uma enzima no fígado e faz uma hepatite. Então, quer dizer que nem todos os pacientes são iguais, mas é melhor, às vezes, você seguir uma orientação do que tentar jogar com a sorte. Essa síndrome é em crianças, né, que tomam aspirina infantil, tomaram no passado, e podem fazer um problema muito sério no fígado, desmancha o fígado, como diz o povo, e as crianças podem vir a falecer em insuficiência aguda, hepática. E, por isso, justamente, Dr. Tech, nos Estados Unidos, na Europa, não se vende aspirina infantil, é proibido, né, não lá no mercado. Nós temos, então, as perguntas que eu havia ali colocado sobre a situação dos pacientes. Por exemplo, vou a uma festa e o médico presteveu alguns remédios. Pode ter problema de beber? O álcool vai tirar esse efeito mesmo? O que pode fazer, na prática, então, esse paciente, doutor? Você vê o seguinte, o álcool, ele altera o metabolismo do fígado. Não é que ele vai tirar o efeito de algum remédio, ele pode acelerar a metabolização dessa medicação ou acelerar a eliminação dos medicamentos. Então, você está tomando um antibiótico que precisa combater um processo infeccioso. Aí você usa um produto que é antagônico ao efeito dessa medicação. Você está acabando de se prejudicar no tratamento, né? Se eu vou na festa, eu não vou beber ou não vou tomar o remédio, depende da importância que o remédio vai ter pra você. Se você está doente, eu acho que vale a pena. Naquela festa, você não vai à festa todos os dias, né? E aquela doença é uma coisa temporária. Então, se você não obedecer, não seguir as indicações médicas pra estar doente da sua saúde, talvez aquela festa seja a última que você vai. Um antibiótico que pare de funcionar, por exemplo. Uma pessoa que está recém se curando de uma pneumonia, né? Aí você perde o efeito do antibiótico, aquele antibiótico não vai mais servir pra aquela bactéria, ela já se torna resistente, e aí você vai ter complicações em virtude de resistência bacteriana. Pode acabar no hospital, e tomando um coquetel de antibióticos na veia, parar em UTI, pode ser bem complicada a situação. Exatamente. Quais são os remédios que não se pode, em geral, misturar com bebida alcoólica, doutor Tec? Nós falamos já de metrexate, falamos de antibióticos. É, e aí a gente vê o seguinte, alguns medicamentos que são comumente utilizados em ginecologia, pra tratar amebíase, e pra tratar infecção por anaeróbicos, que seria o metronidazol, esse medicamento deve ser realmente muito reforçado, o não uso da bebida alcoólica, em virtude de um efeito, chamado efeito antabuse, que é o que o psiquiatra utiliza, uma droga faz esse efeito, que o indivíduo se sente mal quando bebe. E algumas vezes, parentes dos alcoólatras, misturavam isso na alimentação, na comida, e o indivíduo tomava, sem saber que estava tomando a medicação, e quando fazia uso de uma bebida alcoólica, se sentia muito mal, como se fosse uma síndrome do pânico, ficava vermelho, ficava com náusea, vômito, tontura, e quando via o álcool, ele sentia tudo isso e parava de beber. Então, quer dizer, que o metronidazol, que é o nosso flagil, é um remédio que deve ser proibido, de misturar com bebida alcoólica. E como nós tivemos um comentário inicial, todos os medicamentos que têm efeito no sistema nervoso central, tipo o Valium que você comentou, ele não pode ser misturado. Os benzodiazepínicos não podem ser misturados com bebida alcoólica em virtude da potencialização que isso pode levar. Seria Valium, Lexotan, Lorax, mais algum que se lembre, doutor? Todos os benzodiazepínicos, né? Todos os benzodiazepínicos. Legenda Adriana Zanotto